O empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu depois de fazer um peeling de fenol em uma clínica de estética em São Paulo. O caso chegou a ser registrado como morte suspeita, mas agora a polícia investiga como homicídio. De acordo com as investigações, a vítima pode ter sofrido um choque anafilático durante esse procedimento. Você pode estar se perguntando, mas Matheus, o peeling de fenol é perigoso? Especialistas apontam que há riscos sim, e eu te conto melhor agora. Para começar, esse procedimento consiste na aplicação de um composto orgânico mais ácido que o álcool na pele. Isso vai provocar uma inflamação, que causa uma descamação do tecido. Ou seja, a pele da pessoa vai descascar. Esse processo todo pode reduzir manchas e texturas. Um outro caso viralizou no TikTok tempos atrás. Olha como foi a evolução da paciente. Acontece que o peeling de fenol não é recomendado para todas as pessoas, e também não pode ser realizado por qualquer profissional. A aplicação deve ser feita em um centro cirúrgico com anestesia e monitoramento cardíaco, já que o fenol é cardiotóxico, ou seja, pode causar uma arritmia ou até uma parada cardíaca no paciente. Uma médica da Sociedade Brasileira de Dermatologia afirmou ao G1 que a pessoa deve ser monitorada antes, durante e depois da intervenção estética. Além disso, o peeling de fenol não deve ser feito em pessoas com problemas cardíacos, renais ou com pele morena.